Tem muitas opções, certo? E aí, dado que tem muitas opções, a gente não sabe qual delas seguir. O que eu tenho a dizer de novo sobre isso? Escolhe qualquer uma, qualquer uma que possa levar você até o próximo degrau da escadinha. Qualquer uma. E entendendo, inclusive, que talvez essa não seja a ideal num primeiro momento. Ok. Agora, se você escolheu alguma coisa, não tente nunca fazer vários projetos ao mesmo tempo. Então, por exemplo, tem gente que quer entrar no digital, aí a pessoa descobre que ela pode fazer isso como infoprodutor, ela pode fazer isso como afiliado e ela pode fazer isso como dropshipping. São, por exemplo, três caminhos diferentes. Aí sabe o que a pessoa genialmente decide fazer? Decide fazer as três ao mesmo tempo. Sabe onde ela chega? Absolutamente a lugar nenhum. Em 100% dos casos. Ela não chega a lugar nenhum. Por quê? Porque qualquer coisa que vocês forem fazer, especialmente em termos de empreender, de criar algo novo, de criar algo seu, de criar um caminho seu, qualquer coisa que vocês decidam fazer demanda praticamente sempre atenção exclusiva sua. Não dá para tocar mais de um projeto de uma vez. nós, como seres humanos, nós somos péssimos em multitarefa. A gente é muito ruim nisso. Então, você pode até, ao longo de um ano, querer fazer, sei lá, esse ano eu quero fazer seis projetos diferentes, seis tentativas diferentes. Eu quero fazer dropshipping, eu quero vender como afiliado, eu quero fazer infoproduto, e eu quero ser freelancer, e eu quero isso, e eu quero aquilo. Beleza. Quer fazer os seis? Seguinte, um caminho, que é o caminho intuitivo da maioria das pessoas, é faz os seis em paralelo. Então, todos os dias eu vou tentar ser um pouco freelancer, um pouco dropshipping, um pouco isso, um pouco aquilo. Vai funcionar? Jamais. Aí, existe um outro caminho, que esse tem um potencial de funcionar, que é o seguinte, você quer fazer essas seis coisas ao longo de um ano? Não tem problema ou não? Pode fazer. Faz uma em janeiro e fevereiro, termina. Faz outra em março e abril, termina. Faz outra, estão entendendo o que eu quero dizer? Faz um projeto, termina. Faz outro projeto, termina. Sequencialmente. Porque dessa maneira, você consegue dar 100% da sua atenção a um único projeto de cada vez. Então, nunca façam mais do que um projeto de uma vez. sempre façam um único projeto de cada vez. Então, se vocês decidirem que vocês vão fazer, por exemplo, dropshipping, show de bola. Entra nesse projeto com tudo e passa aí um, dois, três meses, o tempo que for necessário, apenas nesse projeto. Não façam outro em paralelo. Não vai dar certo. Isso é um ponto. Segundo ponto. Tudo que vocês fizerem, tem um tempo de maturação. é mais ou menos assim. Você pega lá o cara que, por exemplo, tem uma fazenda e aí ele vai plantar algum tipo de coisa. Então, digamos que ele vai, sei lá, vai plantar, não sei, melancia. Então, é uma fazenda que ele vai ter colheita de melancia. Pô, a semente da melancia é desse tamaninho. A melancia, depois que está pronta, vira um negócio desse tamanho aqui. Entre uma coisa e outra, passam-se alguns meses. certo? Então, quando o cara vai, coloca aquela semente de melancia lá no campo, ele já sabe de antemão que não adianta ele ficar desesperado e ter a expectativa de que no dia seguinte vai ter uma melancia lá. Não vai rolar. Ele vai ter que esperar alguns meses, tem um tempo lá, que eu não sei qual é o tempo da melancia, até ela ficar pronta. Durante esses meses, ele vai ter que cuidar daquela terra, ele vai ter que regar, ele vai ter uma série de questões que ele precisa fazer para poder aquela melancia aparecer lá no final. Mas o ponto fundamental aqui é o seguinte, qualquer pessoa que planta sabe que ela vai colher só depois de um tempo. Ou seja, se tudo der certo, ela pode vir a colher, mas isso tem um tempo. Uma das coisas que mais impede as pessoas de atingir, alcançar alguma coisa, especialmente em termos de empreendimento que ela faça, ou uma nova iniciativa, um novo caminho na vida, é apenas que elas não dão aquele projeto o tempo que ele precisa. Elas não dão, por exemplo, para a melancia o tempo que ela precisa para poder chegar no nível lá de maturação. Então, ela vai lá, planta a melancia, passou dois dias, não viu a melancia lá na terra, o que ela faz? Ela descarta aquele projeto. Ah, esse projeto não dá certo não. Vou fazer outra coisa. Cara, se tem uma coisa que é clássica, que mais ferra as pessoas, é exclusivamente isso daí. elas não dão o tempo que elas precisam para o projeto delas. Então, primeiro, tem esse problema que eu falei, às vezes elas tentarem várias coisas ao mesmo tempo, e aí nenhuma delas recebe a atenção necessária. E, segundo, aquelas coisas que elas tentam, elas não dão o tempo necessário. Então, quando você entrar num projeto novo, por exemplo, pode ser o projeto de, ah, você quer virar freelancer e trabalhar no online, como freelancer, você vai querer, pô, você quer ser redator e quer agora vender o seu trabalho de redator online, não tenta isso durante um dia, uma semana ou duas semanas. Cara, você tem que tentar isso durante alguns meses, no mínimo, é o mínimo. Qualquer coisa nova que você for fazer, minimamente significativa na sua vida, tipicamente vai precisar de alguns meses de maturação. Então, quando você decidiu que você vai entrar naquele projeto, entra sabendo que você precisa dedicar esses meses. se você não dedicar esses meses, não vai sair nada. Você vai sair antes do tempo lá da melancia ficar pronta. Tem que dedicar aqueles meses. E é difícil isso hoje em dia, especialmente porque a gente é muito imediatista. A gente quer tudo da noite para o dia e isso dificulta demais. Eu lembro, lembra o que eu estava falando mais cedo, né? Quando eu comecei lá a minha empresa, que no fundo o que eu queria era fazer produtos, caraca, eu tive que esperar cinco anos para poder finalmente poder fazer produto. Eu não estou aqui dizendo que vocês vão precisar esperar cinco anos, mas talvez para grande parte daquilo que vocês de repente decidam fazer, ainda que não seja cinco anos, talvez seja no mínimo cinco semanas, talvez seja no mínimo cinco meses. Cinco semanas não, esquece, praticamente nunca vai ser cinco semanas. Mas, por exemplo, de repente vai ser cinco meses, de repente vai ser um ano, mas não entrem achando que o negócio acontece da noite para o dia e não desistam por que o negócio não deu o resultado e não deixou vocês milionários depois de uma semana. Hoje é engraçado isso, porque tem muita possibilidade, tem muito discurso de, olha, você vai ficar milionário e vai ficar rico da noite para o dia, isso, aquilo e tal, não sei o quê, e a galera vai lá, acredita, começa a fazer um negócio, começa a fazer um curso, começa a fazer uma iniciativa, depois de uma semana, essa parada aí não funciona não, porra, já gastei aqui um tempão, não deu resultado nenhum. Ah, quanto tempo você está nisso? Ah, a gente tem uma semana já, amigão. Esse é um problema muito grave também. Tá, galera? E aí